Joe Biden desiste da candidatura à reeleição nos Estados Unidos. O presidente anunciou decisão após muita pressão e declarou apoiar Kamala Harris como candidata dos democratas. Assessores de Lula e políticos elogiam a desistência de Joe Biden. Ministros Paulo Teixeira e Simone Tebet e o líder do governo na Câmara José Guimarães destacaram grandeza do ato. Servidores da ABIN acusam o governo Lula de desmonte e ameaçam com paralisação. Trabalhadores da Agência Brasileira de Inteligência pedem recomposição salarial e podem iniciar a operação padrão. NASA aponta Brasil como um dos cinco lugares do mundo que pode se tornar inabitável em 50 anos. Cientistas usaram satélite para destacar áreas em que a temperatura pode tornar a sobrevivência humana impossível. Opositores pedem união a venezuelanos há uma semana da eleição presidencial no país. Candidato Edmundo Gonzalez e a líder Maria Corina Machado fizeram apelo em cerimônia religiosa em Caracas. E aí E aí E aí